Mas vocês viram os minúsculos frutozinhos do tamanho de um grão de feijão que não cresce mais? Vocês viram apenas um cachinho de flor? Assim está a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E toda aquela folhagem aparentemente bonita, sabe o que significa na igreja? O fruto da carne. A Bíblia, o salmista Davi, no Salmo I, Jesus, o apóstolo São Paulo, em Gálatas, comparou a vida espiritual e, obviamente, a igreja como uma árvore frutífera. Olha, irmãos, e didaticamente eu vou apresentar a vocês aqui o que está ocorrendo hoje dentro das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, com a especificidade que eu conheço bem aqui no estado de Pernambuco. Meus amados irmãos, aqui vocês estão vendo um pé de acerola. Deste pé de acerola, eu já colhi fruto quase do tamanho de uma tomate pequena. A acerola, ela contém vitamina de uma maneira muito grande, exuberante, que, em quantidade de laranja, ela tem muito mais vitamina C do que a própria laranja. Então, esse fruto é muito, vamos dizer assim, natural aqui do estado de Pernambuco, da cidade de Recife. E ela flora constantemente e coloca grandes frutos que, normalmente, se vendem em feira, não é? E aí, as pessoas colhem e fazem um delicioso suco. Mas, irmãos, vocês estão vendo aí algum resquício? Pelo menos, para identificar que isto é um pé de acerola. Vejam aí, ela tomada por uma erva, que eu vou chamá-la de erva daninha, que ela se esparrama pelo chão e trepa nas árvores, onde tiver um lugar assim aluçado, ela começa subindo. E, de tal forma, que este pé de acerola perdeu a sua identidade. Quem de longe vê, jamais identificará como acerola. Ela está sucumbida por esta folhagem, embora verde e viciosa, mas eliminou total e completamente a finalidade deste pé de acerola, que é florar, dar frutos para que colhamos. Olha, irmãos, tomou por completo a copa da árvore. E isto é tão ruim, irmãos, porque, além dessa árvore acerola perder a sua essência, ela perde a sua identidade. Ninguém, vendo de longe, pode identificar que ali embaixo tem uma acerola. Ela fica impedida de florar, de frutificar, não recebe a luz solar para praticar a fotossíntese, e, de tal forma, as que ela está totalmente sufocada. Olha, irmãos, eu estou mostrando aqui para vocês como é tão danoso a, vamos dizer assim, a infestação de outras coisas dentro da igreja que não é, não faz parte da sua essência. Ela deixa, olha como é, irmãos, cheias de ramas que sufocam. Uma raminha só é fácil de quebrar, mas quando ela faz um cordão assim, é muito difícil. E isso acontece dentro da igreja, irmãos. De Pernambuco, está acontecendo. Olha esse feixe de ramas como é difícil de remover. Se você for remover, vai acabar com a acerola. Em vez de você tratar, olha o frutuzinho como é tão pobre, irmãos. Faz pena, faz dó. Irmãos, e esta árvore daninha, se você deixar, ela sufoca. Você vai colher fruto? Não tem fruto. Você olha, não tem flores. Irmãos, assim estão as assembleias de Deus. De longe, quem não conhece pode achar até bonito. As folhas verdes, não é isso? Em meio às outras árvores, recebendo a luz do sol. Mas a essência, a finalidade desta árvore, está sufocada por esses ramos que impedem o real crescimento desta árvore. E ela não crescendo, não flora e não frutifica e não alimenta as pessoas. Irmãos, é muito complicado. Olha a qualidadezinha do fruto. É de dar pena. Essa árvore, como eu já falei, já colhi, é flores. Flores não, frutos grandes. Mas essa árvore tem sufocado, irmãos. E ela tem deixado de crescer nessa imensidão desse espaço. Receber a luz solar para produzir, para que a seiva seja elaborada, produzida, para que ela se torne viçosa. Olha o espaço que tem para ela crescer. Mas ela está totalmente sufocada, irmãos. Esta não vai, se não for dado um tratamento a rigor, um tratamento dolorido que vocês vão ver daqui a pouquinho para eliminar. Toda essa árvore invasora, todas essas ervas invasoras, a coisa vai ficar muito complicada. E além disso, essa árvore proporciona aos pedeiros como largata, afugenta os pássaros, entenderam, irmãos? Atrai uma série de insetos como largatas, entenderam, irmãos? E de tal forma que sufoca, não dá flores. E jamais você consegue identificar qual a espécie original da árvore que está por baixo desta folhagem. Assim está as Assembleias de Deus, sufocada, asfixiada, impedida de receber e de elaborar a seiva do Espírito Santo, irmãos. Olha as florezinhas mirradas, frutos pequeniníssimos, porque ela está entrelaçada com o fruto carnal. A coisa é muito complicada. Ervas daninhas altamente prejudiciais à saúde da planta, suga-lhes a seiva, impedem-as de receber o sol, impedem-nas de fabricar fotossíntese, de florar e frutificar. Agora vejam que sacrifício, uma faca, que tem que agir com muita prudência, cortar todas as ramas. Vocês vejam aqui, já cortei, está aqui, olha. Amanhã eu vou mostrar para vocês o resultado desse tratamento, que é muito trabalho e dolorido. Tive que fabricar, eu mesmo fabriquei, esse instrumento aqui gigante, porçante, para poder arrastar toda essa erva que mata, ervas daninhas, ramas que cresceram. Já está aqui secando. Depois disso, ela vai receber o sol, elaborar fotossíntese, produzir flores e frutos. Então, é isso. Olha aqui o instrumento que eu mesmo fabriquei para essa finalidade. Olha aqui a faca. E no final de tudo, em meio a tanto trabalho, ela vai voltar a dar o fruto segundo a sua espécie. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Assim está as Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco, levada a efeito há 25 anos por esta atual administração de Ailton José Alves. A realidade é essa, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, considera as pessoas como fruto, ora como fruto, mas principalmente como árvore, como jardim, a igreja como jardim. Irmãos, e se não for tratado, qualquer parasita, qualquer árvore daninha, sufoca, mata, impede de florar, impede de frutificar qualquer árvore, qualquer jardim. Vocês viram ali que de longe, de longe você percebe uma moita linda, verde, não é? Bonita, olha que coisa em meio ao azul, não é? O brilhar do sol. Mas você esquece que a essência do que está ali embaixo não é aquela. A essência, a espécie daquela acerola, aqui do caso, é para que ela flore, frutifique, coloque frutos e alimentem as pessoas com aquele delicioso suco gelado. Tadinho, eu já colhi, irmãos, frutos desse pezinho de acerola quase do tamanho de uma tomate pequena. E é uma concentração vitamínica muito grande. Mas vocês viram os minúsculos frutuzinhos do tamanho de um grão de feijão que não cresce mais? Vocês viram apenas um caixinho de flor? Assim está a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E toda aquela folhagem, aparentemente bonita, sabe o que significa na Igreja? O fruto da carne. A idolatria, a dissimulação, a peleja, a inimizade, a hipocrisia. Está entendendo, irmãos? Deus apofia o orgulho, a prepotência, a arrogância, os desvios de conduta e finalidade, bem definidos na palavra de Deus. Então, quem de longe vê, vê os templos, instrumentos, o brilho das vestes, o brilho dos cabelos pintados. Mas o fruto do Espírito está totalmente ausente. Essa árvore, e é a DTE hoje, ela não está dando fruto conforme a sua espécie e conforme a sua origem. Não está dando as flores e nem o perfume, o bom perfume de Cristo. Então, lamentavelmente, irmãos, esta é a situação. Eu vou trazer aqui para depois, para vocês. Vocês viram aí como foi tão difícil, né? Porque eu tive que me agachar, entrar debaixo daquele pequeno pé de acerola. Me arranhei todo. Compreenderam, irmãos? Mas, para limpar, arrancar as gramas, tive que cortar, tive que fabricar aquele ciscador gigante, poçante. Porque um ramozinho é fácil de quebrar-se. Mas vocês viram vários feixes de ramo amordaçando, sufocando, impedindo aquele pé de acerola de receber a luz solar. De crescer em meio à imensidão dessa expansão, de ser oxigenada. A mesma coisa está esta IEADPE, sufocada, amordaçada, aprisionada, enlaçada pelos desvios de conduta e finalidade da atual administração. Mas o Espírito Santo de Deus, tal qual o jardineiro, que eu não sou jardineiro, mas vocês puderam ver ali o grande trabalho. Ele haverá de limpar esta árvore, que já foi frondosa, já florou muito, já exalou muito o perfume. E o perfume dela já transpôs os cinco continentes, os cinco continentes, já colocou muito fruto, já rendeu muito lucro para a glória de Deus. Mas que hoje está sufocada, que hoje está presa, que hoje está enredada, enlaçada. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, haverá de cortar todas essas ervas da minha, todos esses ramos que estão entrelaçando essa igreja. E ela haverá de brilhar novamente para receber a luz do Espírito Santo e começar a florar e a frutificar. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus te abençoe.